É com grande orgulho e satisfação que estamos aqui hoje na casa do Sr. Tautíbio Custódio, que é uma figura ilustre, Júlia Castilhos, ex-combatente da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que completou 100 anos no ano passado, com uma linda homenagem, com 100 anos, e então o Sr. Tautíbio hoje, no dia 10 de fevereiro de 2021, ele está sendo o primeiro idoso a receber a vacinação contra a Covid. Então, com um grande orgulho, com uma honra muito grande estarmos aqui, nada mais justo que ele faça essa representação desse grupo de idosos, uma pessoa que a gente tem grande admiração e muito orgulho. Que essa vacina lhe proteja, Sr. Tautíbio, dessa doença, que o Sr. tenha muitos anos de vida, com muita qualidade, nos enchendo de orgulho e satisfação. Júlia Castilhos agradece a sua existência. Eu agradeço o serviço de saúde do nosso município e que essa vacina que foi aplicada hoje em mim seja para o bem de todo o município da nossa Júlia de Castilhos. Que assim seja. Obrigada, Sr. Tautíbio.